Aê, 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 aê Vai vendo que esse cara, pro Doug, passa vergonha Você é um Blade, com essa cara Blade, caçador de maconha Aê, meio estranho, cê tá ligado contra você aqui, eu nem me acanho Você não se acanha, você nem pode Você com essa cara feia, parece o Valdemort Tá bom, tá só, eu tô de boa Falou de Harry Potter no Facebook, vai voar pela vassoura Aê, cê tá ligado, eu mando a palinha, eu sou Valdemort Mas é você que pega lá na varinha Aê, cê tá ligado, meu mano, perder sem perder a chia Que o Doug Rimano é pura magia Bagulho tá muito louco, o freestyle é na moral Você é a procura da pedra de crack, não tá perto, é filosofal Bagulho muito sério, camarada Por isso que eu vou te destruir nessa levada A pedra é filosofal, escute o que eu tô te falando Até porque filosofal já é o Doug Rimano Aê, cê tá ligado, meu mano, eu sou filosofal Enquanto você aqui é só um boçal O bagulho é muito louco e eu não deixo pra depois Quem assumiu? Calma, parte 2 O bagulho tá muito amada O grande vai chegar pra você e mostra assim o que é levada Ah, tá tranquilo, eu faço um verso que é comum Falou de parte 2, que porra é isso que quer dizer que tu é parte 1? Aê, não tô entendendo esses seus papos Cê tá ligado que o Doug Rimano aqui é que é bem bravo Não, é porque você não entendeu direito, não desanima É número 1, toque número 1 na rima Bagulho muito sério, aí é de enxame Valeu, índio Yanomami Esse cara veio preparado Primeiro índio japonês conhecido Volta, verde, volta, verde, minuto e meio Inferiça Inferiça Você falou que eu vim preparado Eu vim preparado pra te matar porque tu é o arrombado Bagulho muito sério e eu não vou perder a linha Eu quero ver se tu tá preparado pra fazer a rima Aê, cê tá ligado? Eu sigo e analiso É claro que eu tô preparado O que eu faço é improviso Aê, cê tá ligado? Escute que eu tô te dizendo, eu faço improviso E improviso é que cê não tá fazendo Tô fazendo sim porque eu sou um cara esperto Mas com esse nariz é tipo o Zeca Pagodinho Teco Tereco Teco É isso que você dá, moleque Cê sabe que eu chego e rep... Aê, falou de Zeca Pagodinho, não se ajoelhe Já vi alguém representar a favela Mais do que ele, aê, cê tá ligado? Eu sigo e vou além Tipo Zeca Pagodinho, o Doug representa também É, representa também Cê deixa a vida te levar Mas só que aqui a minha vida é eu que vou manusear Eu vou manusear, seu arrombado Se liga só que eu chego aqui Pula, aproveita os traços Pode crer, vai fazer isso sim Aqui na batida É porque ninguém quer, mano Manusear sua vida Cê tá ligado? Eu sigo aqui e vou nesse instante Tem muita mais coisa mais relevante e importante Bagulho é muito louco Relevante e importante Então pega a visão Mexe lá o caldeirão Com esse nariz aí Sem caô Do caldeirão Esse panaca Parece até um apresentador É, sou eu mesmo Pô, Luciano Ruquer Pode crer E eu vou rimando agora No proceder Olha a cara de viado dele Falou pra tu Com essa cara de viado Pelo visto Foi mordido pelo chupacu Bagulho muito louco É, oculto um velo É, oculto um velo Acabou o beat, mano É, oculto um velo Blade, Bogue, 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 Bogue Barulho que gostou da rima do cristal e do MC Dog Barulho para Blade Calma aí Eu acho que não estamos no velório Não estamos aqui numa manifestação contra a reforma trabalhista Estamos na batalha do tanque Vou pedir de novo Barulho que gostou da rima do cristal e do MC Dog Barulho para rima do cristal e do MC Blade MC Blade Dogue Só levanta a mão Blade Blade, 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 Blade Que ele explica Blade Só levanta a mão, Dogue, 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 Dogue Só levanta a mão, MC Dog Não, Dogue para a próxima fase Está bem, Dogue, 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 Dogue